Simbora! Eu vou desbravar Sigo em frente e vou com tudo Eu quero conhecer o universo Sim, cê pode vir Vem comigo, é bom demais Sempre tá com você Eu vou de combo e vou de moto pelo ar Em cada parte do planeta Quero me encontrar Vou conquistando, vivendo cada minuto Sejam bem-vindos às aventuras do culto Vai, curta! Chora o pau! Vai, curta! É Chora o pau!